Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Maluqueiro chique, maluqueiro Tamek, cabelo disfarçado na facia Juliette, hoje tem baile no alto do morrão, como de costume não vai ter operação, bate do Gonzaga que é o mano envolvido, curte a adrenalina e gosta muito do perigo, brota pra favela quando eu tô de carro bicho, sabe que é penalti, briga estrela nível 5, 3kg do ouro, aquele do maciço, e gente pitbull semelhante meu filho, pesa o pescoço mas deixou muito bonito, tô interessante e ela rende pra bandido, desentoca o golpão pra nós tirar o lazer, o jet é praia, dei um toque na bebê, laninha morena, ruivinha, que dedê, cardápio variado, hoje tem pra escolher, baixada, santíssima, sou da cidade alta, morro nova, centro, meio de inquebrada, tem futebol, samba e cerveja, lugar de paz, os criatadega, é pisante de mil, é um neck bolado, como de praxe, farinho baseado, mimo pra ela, é pix bilionário, patrocinado, todo virulado, x6 filmada, fica tranquila, pago boquete, fica só de calcinha, vidro suando, foda boa no pelo, senta gostoso enquanto eu chego pro teu peito, amei de sucesso, cheguei no pódio, os bico tá pousado, tô no coro ódio, não vem querer pra tentar me atrasar, não correu atrás, hoje nóis vai embrasar, traz pra mim aquela mina rabuda, aqui rende mesmo e não tem frescura, fica de top lés em cima da lancha, se segura firme de fogar da viatura, baixada, santíssima, sou da cidade alta, morro nova, centro, meio de inquebrada, tem futebol, samba e cerveja, lugar de paz, os criatadega, baixada, santíssima, sou da cidade alta, morro nova, centro, meio de inquebrada, tem futebol, samba e cerveja, lugar de paz, os criatadega, pisante de mil, é um nike bolado, como de prática, farinau baseado, memo pra ela, é pix milionário, patrocinado, todo virgulado, x6 filmada, fica tranquila, pago boquete, fica só de calcinha, vidro suando, foda boa no pelo, senta gostoso enquanto eu chego pro teu peito, amei de sucesso, cheguei no pódio, os bico tá pousado, tô no coro ódio, não vem querer pra tentar me atrasar, não correu atrás, hoje nóis vai embrasar, DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas.